O senhor pensa em voltar ainda? Não. Sobre isso, eu tenho um conceito muito bem formado. Eu tenho o meu grupo e o grupo é soberano. Eu penso assim... Qual é o grupo, o nome? Renovação. Eu sou do Renovação. É que na última eleição você saiu pelo Coríntios Grande. Não. Eu saí independente, o Coríntios Grande me apoiou. Que é o que apoiou o Augusto agora. Isso. Entendi. Até que não temos vínculos. Tem a vida dele. Aquilo foi uma candidatura individual que era para sanear. Porque eu expliquei aqui. O Andrés é meu irmão, meu amigo e foi o melhor presidente da história do Coríntios. A gestão dele, ele foi temporão em 2008, 9, 10, 11, foi embatido. Ronaldo, tudo ele levou o Coríntios para o mundo. Então, vamos lá. Eu penso assim. Olha, não existe você dizer eu sou o candidato. O grupo diz o nosso candidato é fulano de tal. E eu acho muito difícil o meu nome voltar a ser ventilado lá. É, entendeu? Mas eu estou com o grupo e eu apoio quem o grupo for lançar, quem quiser. Nós estamos juntos. O senhor ainda frequenta o dia a dia do clube? Frequento o clube todo final de semana, praticamente. Ah, então o senhor está sabendo de como está as coisas. Eu sei. A gente tem contato. Eu me relaciono com o nosso grupo. Eu sou muito ligado ao Andrés. A gente é amigo, conversa. Ele pensa em voltar também? Ou não? O Andrés não. Não? Não volta. E mais uma renovação vai sair como oposição na próxima eleição. Então, nós precisamos, assim, nós estamos num processo de reformulação. Nós precisamos de gente nova, ideias novas, propostas novas. Então, isso vai começar. Nem começamos o início disso ainda. Então, eu tenho várias pessoas novas para trazer, pessoas profissionais, pessoas de gabarito para trazer. Você não achou que foi um erro do renovação lançar o André Negão para candidato? Porque, assim, eu não conheço muito dele, tá? Mas eu assisti ao debate e eu achei que ele se mostrou ali, ao meu ver, muito pouco preparado nas respostas. Então, é assim, olha, o André Luiz, todos os candidatos do Renovação, ele que coordenou a campanha. Ele é conhecido no clube do Tamborel ao Canidé, que é as duas pontas que tem no clube. Ele é querido por todo mundo. Voltamos na questão da eleição direta para presidente. Ele foi o ícone dessa história. Ele lutou, ele foi o baluarte, nós somos todos juntos, mas ele foi a mola propulsora disso. Então, ele tem uma história de trabalhos prestados ao Corinthians muito grande. Então, assim, era a vez dele. Assim, o ciclo não se fecharia se ele não fosse candidato. Entende? Era uma coisa de merecimento interno dentro ali do grupo. Chegou a sua vez. É, ele tinha que ser. Mas você não acha que essa questão de merecimento interno não pode estar, não é oneroso para o clube estar acima da competência de gestão de uma treinidade da pessoa? O oneroso para o grupo. Para o clube e para o clube, né? Porque se o cara assume... O grupo fez de muito bom grado e abraçou de coração. Eu entrei de cabeça, o Andrés e tal, e etc. Agora, pegou os últimos anos nossos muito ruim. Então, ele foi muito corajoso de levar isso até o fim. Ele foi muito corajoso, enfrentou esse desafio. Ele foi a campanha toda. E é difícil você entrar numa eleição que você sabe que é dificílimo ganhar. Porque não sabíamos que não íamos ganhar. Pelo que o Duílio tinha deixado. Vocês tinham convicção que vocês iam perder. Pena que era dificílimo ganhar. Até o último dia, nós sabíamos que não íamos ganhar. A gestão do Duílio deu uma queimada, deu uma renovação em transparência, o senhor acha? Olha, vamos colocar da seguinte forma. O Duílio não foi feliz na gestão dele. Digamos assim, foi a gota que derramou no copo. Está certo? Sim. Porque, veja, por que o Renovação ficou 16 anos no poder? Porque o Renovação deu ovos de ouro ao torcedor e ao sócio. O que são ovos de ouro no Corinthians? São lazer de qualidade para o sócio e títulos. Quando você fica seis anos sem título, cinco anos que ficou sem título... É muita coisa. Você paga um preço fraco. Com a dívida. Então, veja, isso pesou bastante. Enfim, nós erramos. O Duílio, nós erramos e pagamos o preço. E o sócio foi nota 10, foi competente, foi lá e nos tirou. Parabéns ao sócio. E parabéns que nos manteve lá, porque nós enxergamos o sócio de títulos, de presentes. Corinthians foi a bola da vez, 12 anos. Corinthians foi a joia da coroa do futebol brasileiro. Só se falava de Corinthians, foi no mundo, foi tudo. Então, é isso. Só que... E aí